Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One e galera estamos aqui mais uma corrida GTA 5 acrobática chamada Dave Jones, cara, é Dave Johnson, estamos aqui nela, vamos ver se a corrida é boa, a primeira corrida é só para a gente, é só o seguinte, é uma volta, é bem pequenininha essa corrida aqui, ela só tem dois quilômetros e pouco, é só uma voltinha, reconhecimento de pista, para depois a gente jogar aquela corrida furduço gostosa que a gente ama tanto que dá raiva, mas não é tanto né, não amo tanto assim não, olha lá, já apareceu lá o Gameplay RJ do Dave Johnson, o cara fez homenagem ao Dave Johnson, vamos lá, vamos jogar aqui, o cara, a estrutura do cara ficou bonitão, olha lá, o cara já está de Pada One, só pela criação cara, porque a criação não é simples, desceu, flipou, eita, bem, meu Deus, como assim cara, eu bati na pontinha, eu errei, não cara, é tão simples, fiquei insegurando cara, é tão simples, eu sou um jumento esse é reconhecimento de pista, esse é o objetivo mesmo, passou aqui, ela já flipa sozinha, só precisa manter no centro, desceu, flipou sozinha, veio aqui, botou para o cantinho, uou, 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 que isso meu amigo, caraca, é tomática, não estou fazendo nada, gostei, é linda demais, tomática, homenagem ao Dave Johnson, foi uma belíssima homenagem, parabéns, parabéns, eita, ele já cai direto lá na boca, só precisa manter aqui, uou, que isso, é sensacional, está de parabéns o criador, está de parabéns, ah, eu desencostei, ah, vai passar ali por dentro, eu desencostei, vamos de novo, eu dei um totózinho assim, para desencostar, não vou desencostar, não vou desencostar, agora eu tenho que encostar, mas é o contrário, uou, flipou sozinho, ficou na meiuca, uou, não vou explodir, porque, é fantasma, sensacional, sensacional a corrida, cara, muito boa, realmente, excelente, parabéns ao criador, e agora vamos, um furdunço, vamos ao que a gente gosta, muito bem, muito bem, estamos de volta aqui, corredinha, Dave Johnson, e lotado, lotado de gente, vagabundo é fogo, é sim, impossível ter ido nessa corrida, eu tenho quase todas certezas que será impossível terminar, vamos tentar, vamos tentar, tem, lotou todos os lotes da corrida, não sei quantos são aqui, 18, 20, não sei, eu sei que lotou tudo, eu já fui jogado para fora da corrida, filho da mãe, a galera acha que é o Dave Johnson que está jogando, só pode, não é possível, é o nome dele atrai, o nome do Dave Johnson, atrai, vamos ver se atrai também, porque eu vou botar a corrida de Dave Johnson, vamos ver se vai atrair os inscritos também, eita ferro, tomara que atraia alguns inscritos, estou precisando de alguns inscritos aqui, vou botar aqui, Dave Johnson, jogando com o Dave Johnson, vou botar aqui, vamos ver quantas views vão dar, aí é esculacho, né, aí é zoeira total, mas vou botar, jogando Dave Johnson, eita, carcaça na rua, 19ª posição, eita, já me escacetearam, e já vi que tem bomba gravada na missa, vai ser impossível finalizar, o cara me fechou do nada aqui, olha, vamos ver quantas views eu vou pegar nesse vídeo, vamos ver se eu vou terminar também, vamos ver quantos inscritos eu vou ganhar é só porque fã desse vídeo, sabe que eu vou ganhar uma coisa, você tá vendo esse vídeo por conta do nome Dave Johnson, já deixa seu like, uou, desceu, sai da, sai da reta, seu infeliz, o cara parou justamente ali, o cara parou de propósito, agora não, agora foi burrice minha, estou jogando de um cara aqui, tem um paravozinho em frente, deixa eu passar, desculpa aí, Escolei, flipou, agora eu vou, bem que duas vezes foi burrice minha, eu que fui burrão, burral total, não precisa fazer nada galera, a pista é perfeita e tal, o Leandrinho 1962 fez a pista mais do que perfeita, olha, sozinha vai, cara, mentira, aqui não vai passar, passei, irmão, passei ali com a bomba, baixo de neguinho ali, eita, foi flipando, que loucura, poma, caí na boa, uou, ah, aí não, aí foi demais, acho que eu já saí meio torto, não vou conseguir mesmo não, eu volto isso tudo, agora que não vou passar, não vou passar, não vai passar, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai passar, aqui não vai, mas eu vou tentar, não vai, ah, cara, não tem condições, aí não dá, aí os caras realmente, acho que o cara parou de zoeiras ali, não é possível, vou tentar de novo, pera aí, não vai passar, nunca irá passar aqui, ah, cara, não vai passar, eu passei aquela linha de cagada, eu não ia ter ido, não, porque eu não passei de cagada, vai, 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 vai vai chegar nele e essa corrida realmente não tem condições de dar certo nenhuma cara se eu tivesse passado a primeira talvez desse isso aqui pela parede não tem condições não tem condições o carro ta pegando fogo, não tem condições vamos ficar por aqui por causa de progresso, urbano, não tem jeito abraço pra você, chega no carro eu tentei jogar david johnson quando vocês viram a primeira volta eu reconheço o segundo que expulso um abraço, até o próximo video tchau 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 tchau